Oi, gente! Bem-vindos à Porta da Lu. Tô molhando as orquídeas, passando um paninho aqui nas prateleiras e resolvi que, como esvaziei, tá tudo pra lá, ó. Resolvi que vou mostrar pra vocês. Olha a minha pastoral inocência. Que broto essa pastoral inocência. Olha o novo broto da Cherry Baby Chocolate, depois que eu replantei, ó. Saiu esse broto novo. A minha Oncídio Aloha Laranja. A haste tá gigante. Vamos aguardar, né? E olha aqui, gente. A minha Valkyriana. Vou mostrar de pertinho. Será botão aqui? Tô numa ansiedade que não tem tamanho. Olha isso. Tô achando o formatinho dela. Quem tem experiência com Valkyriana, eu já tenho ela há bastante tempo, mas vai ser, se for floração, vai ser a primeira vez. Aquele que eu plantei, ó, com broto novo, daquele que eu fiz a experiência. Já tem aquele brotinho aqui também. Tá bem desenvolvido. Gostou. Ainda vou molhar. Parei pra mostrar pra vocês. E deixa eu mostrar essa bebê assim que eu molho, uma vez por semana. Quando não é assim, eu borrifo a água, mas uma vez por semana eu deixo elas aqui 30 minutos se hidratando. Essa é a primeira banda que eu tive quando eu vim morar aqui em São Paulo. E olha agora, gente. Olha ali. Deixa eu ver se vai dar pra vocês verem. Dá aí, ó. Essa banda floriu comigo duas vezes no outro apartamento que eu morava. Aí eu vim pra cá, ela sentiu. E depois que ela já tava aqui, ela era cultivada em vaso de cerâmica. Caiu. Amanhã acordei. Amanhã, quem me segue no Instagram, na época, viu que eu postei lá. Amanheceu caída com o vaso espatifado no chão. E aí que eu resolvi cultivar sem vaso. E desde então ela não tinha dado o ar da graça. E agora, pra minha alegria, olha aí. Vamos ver se não vai abortar, né? Tô naquela ansiedade, mas eu acho que vai. É uma xantra. Então é isso, gente. Queria compartilhar com vocês algumas coisas que estão acontecendo por aqui. Tem bastante coisa pra mostrar, mas vamos aos poucos, né? Então é isso, gente. Fiquem todos com Deus. Um bom dia a todos. E até uma próxima. E aí E aí Obrigado.